Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2583 3 de hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 Vamos ao Manchete! STF, libera salários de Majás do Congresso Freixo, quieto e sol, longe de Black Box Ucrânia, dia de fúria no mundo Ucrânia, Tailândia e Venezuela Servidor do Estado do Pessoa Lá, dia 1º Discussão de trânsito acaba em tragédia Mergulhões pelo Douglas E aí, tudo bem com isso no BRT Estas e outras notícias de capa de UD Você vai saber junto com algumas notícias de capa de UD Junto com algumas notícias de site acustíquico e papia de UD O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de UD online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver O dia, como o Rio gosta de ler e ver É, gente, tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh, é, seria Que simpático ele E aí, brother, tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo, a marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro clorengel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Nova Vênus Malibu da Gillette Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Joãozinho e a cor do amor Joãozinho pergunta para sua mãe Mãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Ah, sei sim Por quê? Te amo Toma aqui meu boletim Filho da mãe As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais feita do dia STF libera salários de marajás do congresso Liminar de Marco Aurélio Derruba o teto constitucional de 29,4 mil reais Equivalente à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal O limite foi estabelecido pelas mesas diretoras da Câmara e do Senado em outubro Por orientação do Tribunal de Contas da União A decisão favorece 1.800 funcionários das duas casas O sindicato da categoria alegou que o corte criara embaraços ao equilíbrio dos orçamentos familiares dos servidores Detais na página 15 do dia Na página 13 do dia Freixo quer pessoal longe de black blocs Deputado condena atos violentos Defende protestos na Copa E não descarta apoio do partido Alinjber Farias no segundo turno das eleições para o governo Na coluna do servidor na página 17 do dia Servidor do Estado terá salário dia primeiro Governador segue a decisão já anunciada pela Prefeitura E antecipa para sábado de Carnaval O pagamento de 413 mil ativos e aposentados Na página 9 do dia Com medo da UPP Bandidos da Maré Abrem guerra pelo controle da Vila Kennedy Na página 16 do dia Ministro da Saúde e ANS Proíbem a venda de 111 planos Enquanto o serviço não melhorar Na página 4 do dia Metrô bate recorde de passageiros Mas trânsito continua ruim Paz quer menos ônibus no centro Dia de Fui Ano Mundo Ucrânia, Tailândia e Venezuela Com o fronte mataram ao menos 23 pessoas Na Ucrânia, na Tailândia e na Venezuela O pior foi em Kiev Onde a oposição tenta reduzir poderes do presidente ucraniano 7 policiais e 11 ativistas mortos Além de 200 filhos 30 em estado grave Em Caracas O oposicionista Leopoldo Lúpez Procurado pela polícia Se entregou em plena marcha de uma multidão pelas ruas Detais na página 22 do dia Na página 20 do dia Homem bate na mulher E se joga do 13º andar Com filho de 6 anos Na página 3 do dia Aliás inicia hoje a venda de ingressos populares Paulo Sambódromo Na página 6 do dia Ex-jogador do Macaé Morre aos 24 anos Em queda de aeronave Na página 11 do dia Discussão de trânsito Acaba em tragédia Após bate-boca na Avenida Brasil O motorista de ônibus Jair Tom Silva Atropelou e arrastou até a morte O colega Francisco Silva Ele foi indiciado pelo homicídio Na página 5 do dia Mergulhões Pelo dobro do preço no BRT O Tribunal de Contas do município Quer reduzir 66 milhões de reais No trânsito caioca Para compensar gasto a mais A prefeitura diz que mudou o projeto Para evitar colapso no trânsito da Ircancena Detais na página 5 do dia No caderno ataque Auxiliar que não viu o gol do Vasco Contra o Flamengo Vai ter de fazer o exame de vista Ainda no ataque De olho na Copa Ou melhor De olho na Copa Fred comanda o fluo em Macaé Flamengo e o Vasco Também jogam Na página 2 Na coluna do informe do dia De Fernando Molica Polícia apoia a ligação De delegado com manifestantes Na página 3 do dia Musa desnuda Líder do top Lezaço de Ipanema Em dezembro Ana Paula Nogueira Vai repetir a dose Na banda da Rua do Mercado Na página 20 do dia Com ou sem marinho Na segunda disputa Dilma seria reeleita No primeiro turno E agora As notícias do site O Fuxico Letícia recebe 54% dos votos E está eliminada Sister foi a nona participante A deixar o jogo Para a alegria De boa parte dos confinados Letícia foi a nona eliminada A Big Brother Branco em 14 Na terça-feira Quer dizer, ontem, né? Dia 18 As votações indicaram Que 54% dos telespectadores Quiseram a mineira fora da casa Foram mais de 31 milhões de votos Para anunciar o resultado Pedro Bial disse No meio do caminho À espera do julgamento Que sempre chega E sempre chega Eis a sentença Até cabe recurso Mas aqui fora Letícia No trajeto até a porta Assista e recusou Abraços Você esperia De ter me abraçado antes Agora não quer abraço falso Disse ela se limitando A se despedir Apenas de Rony Cássio e Marcelo Ela encava O primeiro paredão dela Na disputa Estavam Cássio e Diego Ao longo de um mês Letícia ficou marcada Por fugir Do assédio Da maioria dos brothers De repente Ela surpreendeu A todos Vejando Júnior Que era a paixão De Angela O que provocou A ira de muitos Que consideraram traição Nos últimos dias Letícia estava sendo Detonada por todos Acusada especialmente De falar de um jeito E agir de outro Ainda no BBB 14 Marcelo Sozinho Após a saída De Letícia Sister Foi eliminada Com 54% Dos vossos E deixou o rapaz E deixou o rapaz Abatido Letícia Deixou o Big Brother Brasil 14 Ontem Terça-feira Dia 18 Na saída Recusou Abraços A maioria Dos demais Confinados No entanto A despedida De Marcelo Foi especial Ambos Se abraçaram Muito E prometeram Rezar No peludo A Cícia Saiu E Marcelo Foi para o espaço A asas Onde caiu No show O rapaz Dava indícios De que estava Esperando Soso de engatar O romance Com a mineira Especialmente Após tanta insistência Sem sucesso Com Letícia Além disso Na noite anterior Ela pediu A Marcelo Que não se afastasse Dela Caso permanecesse No show BB14 Clara Revela Que queria Ficar com Letícia Revelação Surpreendeu Brothers Angela Franciele Diego Walter Cassi E Clara Jantavam Na madrugada De hoje Quarta-feira Dia 18 Na pauta O assunto Momento A eliminação De Letícia Eu era Eu era a maior Fim da Letícia No começo Ele falou Clara Para a surpresa De alguns Prados Walter Botou Linha Na fogueira Agora ela Quer a Angela Brincou Em meio As risadas A Paulista Comentou Eu sou sempre A segunda Posição Incrível Disse Angela Franciele Perseguiu Normal Eu era Terceira Letícia Foi eliminada Do Big Brother Branco 14 Após receber 54% Dos votos Dos três espectadores BB14 Cássio Comenta A permanência Na casa Que vem a final Gaúcha Era só alegria Ao lado De Diego Cássio E Diego Tinham motivos Para rir à toa Na madrugada De hoje Quarta-feira Dia 19 Eles Saíram Exitosos No nono Paredão Do Big Brother Brasil 14 Que sinalizou O fim Do jogo Para a Letícia Na varanda Cássio Comemorou E que vem a final Né filho Disse Diego Foi mais controlado Vamos devagar Uma semana De cada vez E o alívio E o sonho Que passou Perguntou Sobre as comemorações Logo após O resultado De Pedro Bial Fiquei com medo De comemorar muito E deixar as pessoas Mal Como em tua casa Eu sempre Vou comemorar Problemas das pessoas Que vão ficar mal É da minha vida Que está ali Minha emoção Sou eu Se eu fosse embora Iam comemorar Do mesmo jeito Arruinando Todo dia Carlos Nascimento Passar por nova cirurgia Para tratar câncer Estado de saúde Jornalista Preocupa Carlos Nascimento Segue na luta Para superar um câncer No reto Que é a parte final Do intestino grosso As notícias mais recentes Sobre o estado de saúde Do apresentador do SBT Não são as melhores De acordo Com o colunista Ricardo Filtrin Do portal Da Folha de São Paulo Nascimento Teve a passar Por nova cirurgia Além disso As sessões De quimioterapia Foram prolongadas Devido a complexidade Do caso Ele está afastado Do jornal do SBT Desde agosto De 2013 Apesar disso A emissora Renovou o contrato Do jornalista Até dezembro Nascimento Está sendo substituído Por Marcelo Torres E quem está Ao lado Do Marcelo Torres Não é a Karim Bravo Pois Karim Bravo Está Acabou de ter Nem agora Ele se chama Edu Ou Eduardo Alguma coisa assim Mas é o apelido Da de Dudu E o E quem está Substituindo a Karim Bravo Atualmente É a Neila Mideus Que comandou O SBT Brasília Comandou O SBT O extinto SBT Notícias Que é Das 16.7 E 45 Inicialmente Depois Até as 7.20 É o 7.5 É o 7.5 Bom Neila Mideus Que recentemente Apresentou O SBT Manhã No lugar Cesar Filho Hoje A Neila Está comandando Está comandando Ao lado O Jornal do SBT Na parte da noite Na volta das férias Do Pânico na Band Caioca Faz paródia De Ricardo Boechat Humorista Lança novo personagem Caioca Tem uma lista Imensa De imitações Só de apresentadores Ele já imitou Boris Casoy Amorio Júnior Serginho Tem o Boechat E o Mal Echat Espero que gostem Adição Boechat Apresenta o Jornal da Band Caioca Pretende repetir O sucesso Que fez com outro Colega do Departamento De Jornalismo Na emissão de 2012 Boris Casoy Do Jornal da Noite Cuja paródia Foi o Jornal do Boris A expectativa Sobre como o Moisco Vai lidar Como o Moisco Vai lidar Com a ausência De Sabrina Sato Que migrou Para a Record Vai esperar em Em março A Sabrina Sato E vou fazer Programa Na Record No sábado Juliana Barone Engorda apenas 4 quilos Aos 6 meses De gravidez Luciana Barone Espera sua primeira filha Fruto de seu casamento Com o empresário Eduardo Moreira De acordo com a colunista Patrícia Cogut Do Jornal O Globo Aos 6 meses De gestação A ex Paquita Engordou pouco Juliana contou A coluna Que faz caminhadas E hidroginástica Para controlar o peso E que até chegou A emagrecer Logo no início Da gestação Como enjoei muito No começo Perdi 3 quilos Agora estou ganhando Menos de 1 por mês Engordei só 4 quilos No final A barriga só começou A aparecer agora Eu estava sendo barrado Em todas as filhas De prioridade Por enquanto Juliana se casou Em novembro E aproveitou a viagem De longe de mel Para comprar um enxoval De Maria Eduarda Minha vida está ótima Estou fazendo algo inédito Curtindo o lado pessoal Sempre fui viciada Em trabalho Afirmou Mesmo com tanta empolgação Juliana Quer curtir muito A gestação E o bebê Aumentar a família Ainda vai demorar muito Já comecei a vida De casada Com uma família grande Pois meu marido Tem dois filhos Para o meu casamento Eu que sempre Não hei sozinha Agora me vejo Em uma casa grande Com os quartos Venteados E o da minha filha E ainda tem cachorro Quero curtir Essa gravidez ao máximo Se pensa em ter outro filho Vou esperar um pouco Não quero emendar Finalizou a atriz Seu mais recente Trabalho na TV Foi interpretando Teza Moura Na novela Bala com o Barco Da Record Graça e Massa Fera É a musa do camarote De Vassa No Sambódromo Após o muito mistério Foi anunciado Na manhã De terça-feira Dia 28 de janeiro Que Graça e Massa Fera É a musa do camarote Na cerveja De Vassa No Carval De 2014 Da Marquês Na Pocaí No Rio de Janeiro A Bela Que no ano passado Passou por um triste Problema pessoal Com o sócio A separação Da Tua Kawa Raimon Com quem tem uma filha Agora parece Esperar a crise E se joga na filia A vontade Com uma camiseta Estilizada E de jeans A Lua deixou A barriga parada A mostra Ao tentar reproduzir A pose da boneca Que ilustra A marca da cerveja Tata Werneck Chegou a ser cogitada Para o posto de multa Mas assinou Contrato com a cerveja Petra Para cegar Outra propaganda Da bebida Do mesmo grupo Da Devassa O Kirin O Brasil Kirin Que na verdade Kirin é japonesa Sorridente Aí não sei se eu não vou Para a avenida Sempre penso que não vou Mas chega na hora Ser Rainha Mas chega na hora Ser Rainha foi inesquecível O melhor posto E Sofia já ama a samba Está no sangue Ela estará comigo Sambando Sambando a sua Em breve Em breve Em casa Eu sou muito Com ela Disse Grazi Com Árdima Incluído Solteira A Bela Evitou falar Sobre a separação De Kawa E levando a esportiva A ser questionada Sobre o seu lado Devaça Meu lado Devaça É quando chega O Carnaval Ter liberdade Atitude Isso está rolando Não muda nada Só muda o estado civil Eu amo Carnaval Independentemente da minha vida pessoal Eu vou curtir Afinal Antes da atriz Chegar ao local De apresentação A imprensa No Rio O ex-jogador Romário Foi apresentado Como um novo Gaúso Propaganda da cerveja Hashtag Vem pra Pelada Tema da quinta edição Do Espaço Tevaça Um dos mais concorridos Da Marquês Sapucaí Com o mote Pelada O lado Tevaça Do futebol O lado Tevaça Do futebol A campanha publicitária Da cerveja Contará com o ex-jogador Romário Que protagonizará O filme de verão Além de alguns outros Ao longo de 2014 No filme Romário convidará Amigos Conhecidos Gente comum Que está em locais públicos Para jogar uma pailada E experimentar O jeito leve Descontraído Irreverente Do futebol brasileiro Ellen Page Sai do armário E revela Que é gay A atriz De 26 anos Confessou o sonho Em atração sexual Em uma conferência Pelos jeitos humanos A atriz canadense Ellen Page Revelou Na sexta-feira Dia 14 Dia dos Anorados Nos Estados Unidos E em outros países Que é homossexual A artista Resolveu sair do armário Em plena conferência Pelos jeitos gays Celebrada em Las Vegas Quando tomou Posto do microfone Page não duvidou Em relação Ou em revelar Sua orientação sexual Estou aqui hoje Porque eu sou uma lésbica E para que eu possa Fazer a diferença E ajudar os outros A fazer a sua vida Mais fácil E encorajadora Estou cansado De me esconder Sofri durante anos Porque eu estava Com medo de falar Mas aqui estou hoje Com todos vocês Do outro lado De tudo O que o medo Me afetou mentalmente E afetou Meus relacionamentos Disse a atriz De 26 anos Em seu discurso Após a revelação Ela empêjou Sua página no Twitter Para agradecer O apoio dos fãs Obrigado a todos Pelo amor e pelo apoio E escreveu A Human Rights Campaign Grupo de defesa De homossexuais E sexuais e transexuais Felicitou a atriz Nas redes sociais Parabéns por dar Todos os passos Para assumir a homossexualidade A atriz Ficou famosa em 2007 Ao atuar no filme Independente Junho Do diretor Jason Reitman Ganhador do Oscar De melhor roteiro original E indicado como Melhor filme do ano Pessoal Muito obrigado Pelo acompanho E pela audiência Jornal André Mourinho Edição 2583 De hoje Quarta-feira 19 de fevereiro De 2014 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se você não tem permitido Tchau pessoal A gente se vê Melhor vida Da vida de vocês Abençoados e abençoadas A cobertura Hoje eu vou deixar com vocês Assim é Ava Pai Fui E aí Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL